Tá chorando por mim, se você tem um Deus que cuida de você E jamais te esquecer, ele sabe de tudo o que você está passando E mandou te dizer que ele está cuidando Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem Saiba meninas, que Jesus ele te ama muito e ele quer cuidar de todas vocês, tá bom? Não chores, conta pra Jesus que eu tenho certeza que ele vai te socorrer, tá bom meninas? Hoje meninas, o nosso tour na loja da Marisa com mais novidades aí para vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom meninas? Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa o like pra me ajudar Se inscreva aí no meu canal se você não for inscrita E compartilhe com as outras meninas que essas meninas precisam assistir esse tipo de vídeo Tá bom meninas? Fiquem com Deus Meninas, que Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês Não chores, conta pra Jesus aonde é a sua dor Eu tenho certeza que ele vai te socorrer, tá bom meninas? Nunca se esqueça meninas, que Jesus ele tem todo o poder em suas mãos Para te socorrer, para te abençoar Tá bom meninas? Fiquem com Deus Que Jesus abençoe sempre vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau meninas, tchau 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 Tchau